E felicidade, mensagem da Patrícia Figueiredo. Oiê, adorei a reportagem do Dia da Mulher, com certeza o maior presente seria o respeito. Um abração para todas nós, mulheres, Suzana de São Marcos. Lindas mensagens, valeu aí pela participação de todo mundo. E é claro que a gente quer encerrar esse Jornal do Almoço da melhor forma, com a música de Seu Jorge e Daniel Jobim, que fazem show em homenagem a Tom Jobim nesse fim de semana no Teatro do Bourbon Country, aqui em Porto Alegre. Hoje, às 9h da noite, os ingressos estão esgotados, mas tem sessão extra amanhã, às 8h da noite. E a expectativa para essa estreia da turnê... É muito grande, uma emoção muito forte. A música popular brasileira no seu devido lugar, no lugar de excelência, no lugar de apreciação e de muito carinho através do público aqui de Porto Alegre. Honrada em recebê-los aqui, muito obrigada. E vamos terminar com música da melhor forma. Obrigada, gente. Nunca tinha um violão Este amor, uma canção Pra fazer feliz A quem se ama Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Da janela Da janela vê-se o corcovado O Redentor, que lindo Quero a vida sempre assim Com você perto de mim Até o apagar Da velha chama E eu que era triste Descrente deste mundo Ao encontrar você Eu conheci Ou quer felicidade Meu amor Um cantinho, um violão Jornal do almoço Jornal do almoço Oferecimento Biscoito Zezé Carinho que vem de família Há 50 anos unindo pessoas Tchau 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 Tchau